Você vai acompanhando comigo, os bombeiros apagaram fogo. A imagem que você viu agora há poucos segundos antes era gravada pelo helicóptero da Record TV e agora a imagem ao vivo que mostra a situação controlada, mas o carro ficou completamente destruído. Ainda há um fogo na parte da frente ali no motor, mas tudo está controlado, segundo as informações passadas pelo nosso Juan Milton, que está sobrevoando, acompanhando de perto. Antoine, este fogo, este carro que ficou completamente destruído, afeta pelo menos o trânsito na Marginal nesse momento ou está tranquila a situação com relação à movimentação desses carros? Olha, Prodoutor, a única boa notícia nesse caos todo que vive o Brasil é que a Marginal Tietê, as pistas e várias vias de cidades do Brasil, como é aqui a própria Marginal Tietê, estão muito tranquilas. Nem esse carro pegando fogo aí na pista da direita, na faixa local da Marginal Tietê, no sentido leste, fez com que o trânsito ficasse parado. Vou até pedir para o Eduardo abrir um pouquinho e mostrar a Marginal dos dois sentidos. Todo o trecho da Marginal Tietê e Marginal Pinheiros tem o trânsito desse jeito que você vê aí do lado direito do vídeo, praticamente sem carro, realmente as pessoas não conseguem combustível, então não conseguem seguir para o seu trabalho. E a situação também não é muito diferente do transporte público, viu Bruno? Vou te mostrar uma garagem aqui ao lado da Marginal Tietê, que geralmente, nesse horário, era para os ônibus estarem nas ruas praticamente vazias. E olha só a situação, tem muitos ônibus aí na garagem, provavelmente, que estão circulando aí com capacidade reduzida, viu Bruno? Por que eu pedi para o Hamilton falar? Exatamente isso, qualquer coisa que acontece na Marginal, o povo São Paulo sabe, para tudo. E hoje, mesmo com esse fogo, mesmo com essa interdição que está na Marginal por conta desse incidente, a Marginal segue normalmente. O número de veículos é muito pequeno rodando em São Paulo. Estão sem combustíveis, poucos rodam, outros estão parados em postos e outra parte estão em casas, porque as pessoas não querem se arriscar, deixam os carros para o momento de extrema necessidade. Realmente, a situação que acontece em São Paulo, e você vê ao vivo aqui na Record TV, que traz a maior cobertura desta greve do protesto do Brasil, que para o Brasil já é o nono dia. Estamos indo para 10 dias de paralisação. Então, vamos lá.